Música Hoje a gente está aqui num espaço maravilhoso Onde foi finalizado com os produtos da Metro Quadrada E pelas mãos de Simara Ibrahim Largura Com seu trabalho de design de interiores Nós vamos mostrar esse espaço que você vai conferir agora no programa Tudo bem Simara? Tudo bem Val? Prazer mais uma vez e parabéns A casa está belíssima Pelo menos esse espaço aqui que está finalizado Ficou gostoso né Val? Nossa maravilhosa E a casa também é grande A gente falou que tem mais de 600 metros Mas o finalizado foi isso aqui Foi isso aqui Daí estamos dando sequência Aos poucos Eu gostei porque isso aqui é um espaço Não sei se dá pra perceber pelas imagens Mas é um espaço só Integra vários ambientes Vários ambientes Aqui tem assim É como se fosse um estar íntimo De convivência dos clientes Daí tem o jantar O espaço gourmet E o espaço do vinho E daí você olha isso de frente Tem umas persianas Umas cortinas Que aí dá pra área de lazer E voltado pra piscina Isso mesmo Que luxo Amei essa palha Isso aqui é o que? É uma palha? É uma palha de seda da Upaper Você viu? Mas é encorpada né Você fez um volume pra daí aplicar Ela não é na parede Um volume pra aplicar isso Porque se a gente aplica só na parede Fica chapado Isso mesmo E esse móvel grande Que coisa maravilhosa Olha só Esse móvel aqui Ele é todo em freijóval E aqui são aquelas placas Aberaldin de couro Que você tem as amostras lá Que tem várias amostras lá Que tem vários desenhos Vários desenhos E é o mesmo couro Que tem nessas duas mesas de canto É o mesmo couro Só que pode perceber Que o acabamento é diferente Ali ele é todo filetado Sim, mas ele é todo couro Todo couro É o mesmo material Trabalhado diferente Trabalhado diferente Também dá em pó E aquele geométrico Também dá em pó E essa mesa aqui Essas poltronas Eu queria que você falasse Até porque é de um patrocinador do programa Mas porque eu gostei da mistura Que você fez E tem uma harmonia Isso mesmo A mesa e as poltronas São da Sierra As banquetas também O sofá também Com o tecido Da Emporio Beraldin Maravilhoso E essa sala de jantar aqui É que dá sequência A esse espaço Isso mesmo, Val Então olha só As cadeiras são todas Da artefato E a base da mesa Da Sierra também As cadeiras são da artefato Numa sisa Maravilhosa E a base Da Sierra Da Sierra E esse lustro aqui Eu vi lá na Emporio Beraldin É isso? É de osso? Isso mesmo, Val Ele é de osso E ele é cortado Bem fininho Por isso que ele fica translúcido Ele vira uma obra de arte Porque vai encaixando Vai encaixando Ficam como se fossem umas colmeias Maravilhosa E isso aqui também Aqui nós temos só uma cortina Mas em todas as outras da frente Depois o Gea mostra É o mesmo material E tem uma persiana por trás Tem a persiana E a gaze da Emporio Isso aqui é uma gaze A gaze de linho É uma gaze de linho Essas misturas que eu acho interessante Porque você vem com tecido pesado E aí você afina Mas nunca tem sequência Isso mesmo É a impressão que é o mesmo tecido E essa gaze da Emporio, Val Eu amo essa gaze É uma das gazes que eu mais gosto Pode sentir que ela é durinha Olha, ela é firminha Ah, ela é transparente Ela não é mole E você pode lavar Ela não encolhe E ela não perde Essa textura firminha Tem umas gazes que você lasca Tudo em molenga Vai perdendo a textura Isso E aqui nós estamos no espaço gourmet É isso? No espaço gourmet O que é o trabalhado dessas pedras? E esse mármore, essa mistura Isso aqui é um fend? Isso é um fend Isso aqui é o bronze armani Que coisa Adoro essa pedra As marmorarias odeiam trabalhar Por quê? Fala assim Para lá vem você com o bronze armani Mas eu adoro esse tom Maravilhoso É chique É o sério É que ela é uma pedra Que ela é muito Eles falam que ela é muito quebradiça Dá trabalho Isso O problema do marmoraria O problema do João O problema do João Eu fui ver eles montando Fazendo na marmoraria Val Quando eles colocam a água A água escorre Eles tem que fechar toda ela por baixo E aqui é uma outra É uma outra composição de pedra Mas parece que é a mesma De outra cor De outra cor Dá a impressão que é o fundinho Que tem aqui Olha que linda a composição A impressão que você escorreu aquela lá E sobrou a parte branca Isso Gente que maravilhoso E essa pedra aqui no fundo As placas grandes desse tamanho Que marmoraria que é esse? É o travestino romano Esse mara Achei isso aqui de uma sofisticação De uma coisa suntuosa Ficou lindo Tem cara de espaço Gormeiro e chugasqueira Não tem E esses móveis aqui São da Eviva Ah é? Esse aqui é Eviva? Esse aqui é Eviva Olha a mistura muito boa Ficou linda a composição Maravilhoso E esse móvel aqui Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso Porque isso aqui Na verdade Isso aqui está escondendo Tudo que não é bonito Isso Você só usa E aí depois você esconde Isso aqui é um móvel feito E isso aqui é uma palha Isso aqui é uma palhinha Da Beraldin também Nós colocamos um espelho por trás Por isso que ele dá esse efeito Se fosse madeira Ia ficar fechado Ia ficar fechado Aí tem um brilho prateado É um brilho discreto É uma palha da Beraldin Com espelho Com espelho por trás E você repetiu Nos dois lados Isso aqui Nos dois lados Porque lá nós temos uma adega E aqui a geladeira Que dá apoio ao gourmet Deixa eu ver Tudo escondido Mas essa cor também Eu gostei É Sandy, né? Sandy Você viu que ela é um tom Abaixo do bronze Armani Da pedra Ah, tem uma harmonia Tem uma harmonia Então tudo fecha Porque a gente trabalha Nas mesmas paletas de cores Tem que fazer tudo isso Porque é um ambiente integrado Daí não agride É, você não repete as cores Para não ficar tudo muito óbvio Conjuntinho Mas vai dando esse tom Sobretom Que fica agradável E daí você olha E tem harmonia Nas cortinas Nas persianas No espaço Essa mesa também é maravilhosa Essa mesa aqui Eu lembro que na Para o Beraldin Quando eu fui lá com você É a mesa da Louis Vuitton Brasília Isso Lá está na loja Louis Vuitton do Havaí Maravilhosa Gente, que luxo Esse espaço Ficou gostoso, né? Não, gostoso é apelido A pessoa que mora aqui Tem que ser feliz Já quando chega Porque o espaço está Muito sofisticado Na minha opinião Ah, obrigada E todos os produtos Aqui é o seu trabalho De design de interiores Foi você que projetou tudo isso Isso E usando os produtos Da Metro Quadrado E nossos parceiros A Sierra A E Viva Esse imóvel aqui Para falar É da Sierra, não é? É da Sierra também Mistura essa madeira Isso aqui é maravilhoso Essas mesas redondas também Também da Sierra E isso aqui você Revende na loja Com exclusividade Revende na loja Assim como todos os tecidos Que tem aqui E as persianas também Isso mesmo, Val Então assim Eu acho bacana Essa mistura Eu poderia vender Só para o tronolado Da Metro Quadrado Só só para a Metro Quadrado Mas não Eu acho legal Essa mistura, sabe? Pega da Sierra Daí vai na E Viva Então acho que Nós nos complementamos Não somos concorrentes Nós nos complementamos Porque a pessoa Não precisa montar Só uma coisa Eu acho que isso Que é legal As pessoas é que tem que entender Isso Tem que ter Essa harmonia E trabalhar Complementando o trabalho Complementando o trabalho Do outro Isso mesmo O seu trabalho aqui Ficou maravilhoso Falando do seu trabalho De design de interiores Um luxo Já vai passar mais Algumas imagens aí Desses ambientes Tudo isso aqui Foi projetado Saiu da cabeça dela E com os produtos A grande maioria Dos tecidos E das De algumas peças Aqui da Emporio Beraldin E outros fornecedores Que são exclusivos Da Metro Quadrado Se você quer reformar Ou vai construir Você pode procurar Endereço Telefone Simar Ibrahim Largura Com o seu projeto De design de interiores Ou de arquitetura Ou ainda os produtos Da Metro Quadrado Que estão à disposição De todos os arquitetos Design de interiores De todas as pessoas De Cascavel E toda a região Parabéns Sucesso Pelo seu bom gosto E pela variedade De misturas Que você fez aqui Obrigada E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma